A Silvia, ela disse assim ainda, estou me sentindo muito angustiada, estou preocupada porque sou hipertensa, e quando a minha pressão arterial está alta, eu tenho falta de ar, e agora percebo que tenho com mais frequência, acho que por causa da ansiedade, a Yara comentou, com certeza, Yara, porque a gente sente o coração acelerar, quando a gente vê a pessoa que a gente ama, dá aquele friozinho na barriga, do mesmo jeito quando nós estamos ansiosos, nervosos, com medo, nós também temos respondentes emocionais. O que são respondentes emocionais, Di? São as respostas involuntárias, nós não controlamos, são as respostas involuntárias que o nosso corpo tem por conta das nossas emoções. E aí a gente já teve aqui alguns comentários, por exemplo, falta de ar, por exemplo, acelerar o coração, quais são as respostas que o seu corpo está dando hoje para você, de todas essas emoções? Outro dia, por exemplo, eu estava sentindo uma dor na garganta gigantesca. Aí você pensa, ai meu Deus, dor na garganta? Calma, olha só, por que eu estou sentindo essa dor na garganta? O que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? Como é que meu corpo está reagindo a tudo isso? E era por conta da angústia, da preocupação que eu estava naquele momento por conta das pessoas que eu amo. Então, conta para mim, quais são as emoções e as sensações físicas que você tem hoje nesse momento, que você está sentindo nesses últimos dias? As nossas emoções, elas bagunçam o nosso sono. O nosso padrão de sono saudável, ele entra em colapso por conta das nossas emoções. E um ponto importante é você perceber, se você consegue dormir mais de 4 horas, menos de 4 horas é porque daí está muito, muito sensível toda essa sua insônia, ela está bem negativa. Se você não conseguir dormir mais de 4 horas seguidas, isso é bem ruim. Então, tá bom Gi, como é que eu faço para passar por tudo isso? Como é que eu faço para passar por toda essa situação de uma forma mais leve, de uma forma mais amena, de uma forma que traga menos sofrimento para mim? Como eu faço isso? E eu vou te falar alguns aspectos para você aplicar. Inclusive, não sei que dia, porque eu estou meio perdida no tempo também, hoje é segunda, sábado. Eu resolvi começar todos os dias nos stories do Instagram, se você não me acompanha no Instagram, vou pôr o link aqui. Eu decidi todos os dias trazer um conteúdo, uma dica diária, para você se manter leve durante esse período e saudável. Para você dominar todas as suas emoções, então também tem uma dica todos os dias lá no story do Instagram. E a primeira dica que eu dei lá e eu vou falar aqui é, o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central, ele libera, vou buscar falar de um jeito mais, vou falar de um jeito técnico e ao mesmo tempo simples. Ele libera neurotransmissores. Esse neurotransmissor, ele pode promover que aumente o seu estado emocional positivo ou que você fique mais tenso. Então, por exemplo, eu falei agora há pouco do cortisol e agora eu vou falar para você brevemente da serotonina, da endorfina e da dopamina. Uma forma de você melhorar os neurotransmissores que o seu organismo libera, obviamente, é você tomando um antidepressivo, um ansiolítico, que são farmacotrópicos, que são medicamentos que agem direto no seu sistema nervoso central. Então, se você já faz algum tipo de tratamento como esse, é hora de você continuar. Ah, mas eu já parei, meu médico já me deu alta. Ok. Mas se você está num tratamento, mantenha, não corte nenhum medicamento. Agora, também tem uma forma da gente fazer isso organicamente. Como assim de organicamente? Por exemplo, o seu meio externo, ele influencia no seu estado emocional. O seu estado emocional influencia nos neurotransmissores que o seu cérebro vai liberar. E ao mesmo tempo que os seus neurotransmissores influenciam nas emoções que você vai ter. Porque nós não somos um organismo simples que vai de A para B. Não vai de A para B, de C para D para D, nós somos seres complexos. Então, eu quero trazer agora o ponto de que o nosso externo influencia no nosso interno. E ao mesmo tempo, o ponto de que o interno, o seu neurotransmissor, influencia no seu interno as suas emoções. Uma forma que você pode fazer para liberar mais serotonina, mais endorfina, mais dopamina, que são os neurotransmissores do prazer, do bem-estar e da felicidade. Ou seja, se o seu organismo está liberando cortisol, ele não vai liberar a endorfina dopamina. Então, literalmente não é assim que funciona, mas imagina como se fosse uma torneirinha. E por essa torneirinha vai sair uma coisa ou outra. Não é, gente, assim, volto a dizer, não é literalmente assim que acontece no corpo, mas eu estou buscando pegar algo complexo da neurociência e trazer para que qualquer pessoa entenda. Então, qual é o objetivo? O objetivo é você liberar menos cortisol, ficar mais tranquila, e liberar mais serotonina, endorfina, dopamina. Como você pode fazer isso? Por exemplo, é ouvindo uma música. As músicas influenciam nos nossos estados emocionais. Eu falo sobre isso de uma forma muito mais profunda dentro do meu curso Minha Melhor Versão. Inclusive, o curso Minha Melhor Versão, ele tem vários exercícios práticos. E quando eu faço os exercícios práticos, sempre tem uma música. Por que é que sempre tem música? Para promover um estado emocional em você. Para promover um estado emocional que te ajude a ter foco, que te ajude a manter-se centrado, que te ajude a ficar feliz. Então, eu pergunto para você. Quais são as músicas que disparam em você um estado emocional positivo? Quais são as músicas que disparam em você um estado emocional positivo? Quais são? Inclusive, eu não sei se eu consigo fazer isso ou não, mas dentro do Minha Melhor Versão, como eu utilizo várias músicas, eu fiz uma playlist no Spotify dessas músicas. Se eu conseguir, eu vou pedir até para o Júnior compartilhar aqui na descrição o link dessa playlist, que inclusive chama a hashtag Minha Melhor Versão. Lá tem várias músicas, que muitas delas eu utilizo dentro do curso online Minha Melhor Versão. Por que eu estou falando isso para você? Porque essa é uma coisa que você pode fazer todos os dias. Não é porque você está em casa, hoje o meu trabalho exige que eu saia. Eu preciso sair para trabalhar. Mas não é porque você está em casa que você vai deixar de ouvir música. Coloque, por exemplo, pela manhã, ou não é porque você está em casa que você vai deixar de acordar cedo. Porque a luz do dia, você vê o céu azul, você vê o sol, você vê a natureza durante o dia, te ajuda, te inspira também. Então, não acorde, ah, vou acordar duas horas da tarde. Não, porque daí à noite você não vai dormir. Então, busque manter a sua rotina de acordar cedo, mas não acorde cedo com o despertador. Pé, 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 pé. Coloque uma música. Coloque uma música que te dê prazer. Coloque uma música que te inspire. Se você puder, coloque o toque do seu telefone com uma música. Uma música que você goste. Coloque, puxa vida, eu vou fazer faxina. Hoje, inclusive, ou no mais tardar amanhã, nós aqui em casa vamos os quatro fazer faxina. A última vez que a gente limpou a casa foi na sexta-feira, óbvio, a gente vai fazer algumas organizações durante todo o dia, mas a gente precisa fazer uma faxinona. Enquanto nós formos fazer uma faxinona, nós podemos ligar uma música. Por que a gente põe música quando vai pra um churrasco, ou quando está numa festa, e quando a gente está num momento tenso, a gente não ouve, não faz sentido. Gi, mas eu não estou afim de ouvir. Não importa se você está afim. Ouça. A música tem esse poder. Tem esse poder de te ajudar a liberar, a mudar os seus estados emocionais. Família, uau, isso é tão sério que tem algumas pesquisas já comprovando que, por exemplo, um atleta olímpico, um atleta de ciclismo, ele não pode mais fazer a prova ouvindo música. Porque naquele momento de exaustão, aquele momento que ele já está cansado, querendo desistir, e aquela música lá bombando ali no ouvido dele, no fone, dá energia pra ele continuar. O que nós precisamos agora é ter energia pra continuar essa jornada da melhor forma possível. Sem se desesperar, sem começar a bater a cabeça na parede, sem começar a ser grosso com as pessoas que você mais ama. Um outro curso que a gente tem online, que eu comentei inclusive hoje aqui já com você, chama Minha Melhor Versão. O que esse curso online trabalha? Ele trabalha a psicologia aplicada à sua vida num passo a passo de desenvolvimento pessoal. Você, as suas emoções, a sua autoconfiança, a sua autoestima, os seus pensamentos, pra você parar de se sabotar, a sua comunicação intrapessoal, você com você mesmo, mas a sua comunicação interpessoal, você com o outro. Inclusive eu comentei aqui sobre o teste pra você ver o seu tipo de comunicação, como é que tá hoje, sobre o passo a passo pra você ter uma comunicação assertiva. Eu comentei inclusive com você sobre uma palestra que tem de bônus dentro do Minha Melhor Versão, que são os quatro cavaleiros do apocalipse, comportamentos que matam o relacionamento, comportamento que afastam as pessoas, comportamentos que geram ansiedade, que aumentam a depressão. O Minha Melhor Versão é pra desenvolvimento pessoal. A última vez que eu abri a turma da Minha Melhor Versão foi em dezembro ou novembro? Janeiro desse ano? É dezembro. Final de dezembro de 2019. E eu não abri mais outra turma. E eu vou ser muito honesta com você. Eu não ia abrir outra turma. O plano pra abrir uma nova turma seria junho, julho. Mas eu recebi muitos pedidos de ajuda. E dentro do Minha Melhor Versão você tem esse programa de desenvolvimento pessoal. Gi, quanto custa esse programa de desenvolvimento pessoal? Quanto custa o Minha Melhor Versão? Ele custa 997 reais à vista. Ou 12 vezes... O valor normal do Minha Melhor Versão é 997 reais à vista. Ou 12 vezes de 99,70 reais. Mas eu não quero que você se matricule no Minha Melhor Versão. Eu não quero que você se matricule no Minha Melhor Versão pagando 997 reais. que é o valor dele. E é um valor justo. Eu não quero isso. Por quê? Porque eu sei que nós estamos num momento de contenção de gastos. Porque eu sei que nós estamos num momento de ajuste das nossas economias. Eu sei. Por isso o Minha Melhor Versão ele hoje está por 12 vezes de 38,68 reais. De 997 reais por 12 vezes de 38,68 reais. Ou se você fala Ah Gi eu prefiro pagar à vista do que pagar parcelado você pode pagar à vista por 397 reais que daí tem um desconto para pagamento à vista. Gi por que você está fazendo isso? Porque dentro do Minha Melhor Versão tem um passo a passo para você se desenvolver. No YouTube tem muito conteúdo gratuito? Tem, mas é solto. Não tem uma ordem. Não tem o passo a passo ali. do jeito certo. Cada aula no Minha Melhor Versão termina com você fazendo um plano de ação. Você tem material de apoio para você fazer o download. Agora, conteúdo organizado num passo a passo você tem dentro do curso. E por conta de toda essa pandemia que nós estamos vivenciando nós decidimos um, abrir as matrículas que nós não íamos abrir. Dois, nós decidimos despencata com quantos porcento de desconto, Júnior? 60% de desconto. 60% de desconto. Por quê? Porque eu sei que nós estamos num momento muito delicado. Porque nós estamos num momento muito delicado. Eu sei disso. Agora, você pode usar esse tempo para se desenvolver. Pode falar, Júlia. O link está aqui nos comentários. Se você estiver assistindo no replay, está na descrição e no primeiro comentário também fixado. E você que está no AllCast tem o link aí para você na descrição do post. E, Gi, uma coisa que você não falou, eu coloquei disponível uma comunidade no Telegram. É um bônus. É uma comunidade do Telegram. Um canal? Um canal. É uma comunidade, um canal. Combinado? Então, é assim, R$600,00 de desconto para você poder se desenvolver. R$38,68 por mês. Quanto custa o Netflix? R$45,00 familiar, acho. R$55,00. São escolhas que a gente faz. E para a gente fazer uma maratona saudável, emocionalmente, nós precisamos das pessoas. E eu preciso de você para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Compartilhe. Família UAU. Estamos passando juntos por isso. E vamos superar isso juntos. Beijos e até o nosso próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.